Bem-vindos a mais um episódio de Simão Explica. Para quem não conhece, o meu nome é Simão Lameiro, sou atleta de fisiculturismo e hoje estou aqui para vos trazer um tópico um pouco difícil de explicar, mas bastante interessante. Com certeza, se virem este vídeo até ao fim, vão ficar com uma perspectiva um pouco mais complexa daquilo que são os exercícios de push e de pull, de peito e de costas. E hoje quero fazer aqui uma grande distinção em como eu abordo o meu treino de costas e o meu treino de peito porque são duas coisas muito diferentes. E eu vou explicar porque este vídeo vem em seguimento no vídeo que eu fiz há uma semana atrás que basicamente diz como eu deixei de ter como objetivo principal ou primário ter uma progressão de carga e uma progressão em repetições etc. E passei a focar-me em tentar maximizar a utilização do meu músculo e aprender em dominar a minha parte neurológica em como ir à falha. Ok? Basicamente em resumo. Aquilo que eu quero abordar aqui hoje é basicamente a maneira como eu estou a executar os meus exercícios de peito versus de costas. Existe uma razão pela qual eu faço trabalho de peito extremamente, resistir à carga, devagar para trás, pausa no alongamento e depois tento explodir para cima, não faço pausa e depois volto diretamente para baixo, resistir à carga. E no meu trabalho de costas, aquilo que eu me foco não é propriamente em fazer negativos demasiado lentos. Ok? Vou tentar explicar porque basicamente aquilo que nós temos na literatura, que todos vocês provavelmente já estão a ver este vídeo e já sabem, é que partes alongadas, trabalhar em posições alongadas dos nossos músculos têm um benefício ligeiramente maior para a crescermação muscular. Se nós vamos abordar os exercícios de peito e perceber quais são os exercícios mais populares que sempre resultaram e que sempre deram melhores resultados à maior parte das pessoas, grande generalização, mas basicamente perceber, ok, o que é que tem resultado até agora? Nós temos preços com halteres e com barra, que era aquilo que havia, e temos basicamente as flys do Arnold com halteres, e eu acho que nunca vi ninguém ter um peito descomunalmente grande por fazer voador na máquina. Ok? Portanto, aquilo que eu quero realçar aqui é que uma pressa de peito, ok, é no fundo um parcial alongado. É um movimento bastante mais curto do que aquilo que o peito tem capacidade de fazer em termos biomecânicos, ou seja, o vosso peito vai aqui aduzir este braço até aqui mesmo e normalmente a pressa vem daqui até aqui, mas não só é este um parcial porque o nosso cotovelo vai estar a acabar aqui e não aqui, como também a tensão vai fazê-lo ainda mais um parcial alongado, porque nós basicamente só vamos exercer força no nosso peito daqui até aqui. A partir daqui começa a ser a gravidade a alinhar as nossas articulações e quando eu estou com a mão completamente esticada, a gravidade vai estar alinhada no meu pulso, cotovelo, o ombro, não exercendo qualquer tipo de força no meu peito, porque se eu quisesse exercer força no meu peito nesta posição, o halter tinha que me estar a puxar aqui para o lado. Estamos a só falar de halteres, ok? A mesma coisa acontece com flys ou voadores com halteres e com bends express. Portanto, o range of motion deste movimento é bastante, bastante mais pequeno do que o músculo, do que como o músculo funciona em si. Ok, então porquê é que nós não tentamos aplicar isto à parte das costas? Porque se naturalmente, por natureza, os exercícios de peito são alongados, os exercícios de costas poderiam também ser alongados, mas nós escolhemos tentar fazê-los com range of motion bastante completo, com o material que não é correto para o fazer, que são cabos, ok? Vamos falar dos cabos e a razão pela qual a abordagem do trabalho de costas com cabos tem que ser feita de maneira diferente e o porquê? Nós, quando estamos a trabalhar com halteres, o nosso peito, vamos ter a maior resistência do movimento, quando estamos a chegar cá abaixo devido à gravidade. Portanto, a maior resistência está aqui e onde é que está o nosso músculo numa posição alongada. Então, maior resistência, posição alongada. Vamos então agora trabalhar no trabalho de costas, vamos, por exemplo, pegar um pulldown, por exemplo, uma remada aberta, uma remada não, um pulldown aberto, uma puxada aberta, peço desculpem, não faço isto em português, mas uma puxada aberta, e vamos agora comparar onde é que está o perfil de força e onde é que está o nosso músculo. Portanto, no peito, a parte mais difícil é cá em baixo e estamos no alongamento. Nas costas, a parte mais difícil também é chegar cá abaixo, eu estou a tentar chegar cá abaixo, mas onde é que está a ir as minhas costas? Está a ir para uma posição encurtada, ok? E esta posição encurtada, provavelmente, não será a mais benéfica a crescer ou a mais inteligente de enfatizar. Então, aquilo que eu tenho começado a desenvolver já há alguns tempos é todo o meu treino de costas, todo sem exceção, começou a ser basicamente parciais, alongados, e isso vai permitir-me fazer algumas coisas. Entre o meu, por exemplo, uma puxada agora, que estamos a falar nisto, se eu não tiver que chegar até ao peito com a minha barra, porque estou a fazer um parcial alongado, eu vou conseguir usar mais carga, porque não é um movimento completo e eu estou a utilizar o meu músculo numa posição que ele é mais forte, que é uma posição alongada, ok? Portanto, todos os músculos têm mais dificuldade quando estão em posições curtas de produzir muita força do que em posições alongadas. E aquilo que estamos a ver aqui, então, num pull-down, é que na parte de cima, onde estamos no alongamento, se eu não chegar completamente lá abaixo e usar mais carga, ok? Mas essa carga tem que ser traduzida nos músculos que eu estou a tentar trabalhar, não é só mexer carga porque sim. Se essa carga for traduzida nos músculos que eu estou a tentar trabalhar, então eu vou estar a pôr mais carga para enfatizar algo interessante, ok? Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte, a malta, por preocupação de sentir as coisas ou de querer ir em direção ao sentimento, vai fazer pausas cá atrás, nas remadas, nas puxadas quando vem, ou nas remadas, portanto, puxa e aperta o músculo que é para o sentir. Este apertar do músculo vai fazer com que primeiro vocês estejam a apertá-lo de maneira quase artificial, que é vocês vêm, mas depois estão a apertá-lo. Isto aqui não é uma maneira real de trabalhar o músculo, é uma maneira artificial de trabalhar o músculo que não serve muito para crescer. E depois disso, nós vamos estar a ter que diminuir a carga para ter a possibilidade de fazer esta coisa artificial, que é parar cá embaixo e aguentar esta contração, que é, no fundo, o enfatizar de algo que, na minha opinião, segundo a ciência e a literatura, não é importante para crescer massa muscular, ou não é tão importante para crescer massa muscular. Portanto, se nós quisermos abordar o trabalho de costas como trabalharmos com o trabalho de peito, na mesma lógica, aquilo que vamos querer fazer é o seguinte, nós vamos fazer uma grande pausa no alongamento lá em cima, e temos que arrancar o mais rápido, assertivo, explosivo e traduzir esse arranque no músculo que queremos trabalhar. Portanto, rebentar para baixo com as nossas, aquilo que seja. Eu vou fazer um vídeo todo inspirado de como fazer uma puxada aberta, porque a puxada aberta tem imensas maneiras diferentes de ser abordada. A mesma barra pode dar 3 ou 4 variações, barras diferentes podem dar 20 ou 30 diferentes variações, eu só quero simplificar um pouquinho isso, mas hoje estamos a falar, eu estou a fazer este vídeo primeiro, que é para poder fazer o wide lat pull down depois, vamos falar basicamente da abordagem deste tipo de remadas com cabos. Porquê que estamos a falar com cabos e não com máquinas? Porque as máquinas, na maior parte das vezes, vão-nos oferecer um perfil de resistência, um perfil de força, que é onde é que o movimento apresenta ser mais difícil, tendo em conta o movimento de A para B do meu músculo e não só da máquina, onde é que ele apresenta ser mais difícil e as máquinas que estão bem construídas começam a tirar-me tensão à medida que vou para o encurtamento, permitindo-me assim poder ter um movimento se calhar mais lento, mais controlado, porque eu já não vou morrer. Se a máquina me ajudar quando eu fico mais fraco, eu posso ter um movimento controlado, lendo lá para trás e dar um grind, um grind, um grind, tentar chegar, acabar a repetição. Vocês veem muito, nas repetições de peito, quando estão a tentar acabar, estou aqui, puxar para cima, puxar para cima, mas no wide lat pull down isso nunca vai acontecer, vocês não vão aqui e começam a grind, 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 e devagarinho vêm até cá abaixo a não ser que façam muita jabardice. Isso não acontece com boa técnica, ponto final. Nem que vocês deem o grind da vossa vida, não vão chegar cá abaixo se tiverem um perfil de força desajustado. Então, aquilo que eu comecei a fazer foi levar todo o trabalho de cabo ou de perfil de força que não são adequados às minhas costas, com primeiro, parciais alongados, que é para conseguir utilizar mais carga e enfatizar uma posição que na minha opinião é mais importante, e depois basicamente ser bastante agressivo no puxão e não controlar de maneira excessiva a carga, não excessivamente, não a deixar cair também, porque muitas dessas vezes a malta não consegue traduzir a carga nas costas mas nos antebraços e também porque a malta ao tentar se fixar em controlar a carga acaba mais uma vez a tentar ter aquele foco na posição encurtada que não é assim tão tão importante. Eu acho importantíssimo, nós não fazemos as coisas de maneira descontrolada e o músculo ainda estar a participar no movimento, não só deixar cair a barra lá para cima, mas não acho tão importante no movimento de costas ter um controle tão 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 lento do movimento na subida. Não é porque o bíceps vai estar a fazer o trabalho, não é por whatever, é só mesmo por esta razão que eu acabei de explicar. Então, movimentos de costas com cabos, seria interessante começarmos a procurar pausas no alongamento, arranques explosivos desse alongamento para um parcial alongado. Este vai ser o nosso vídeo basicamente intraditório, estou aqui a introduzir-vos ao nosso novo método de treino e a abordagem ao treino que eu quero vir aqui a partilhar com o passar dos próximos tempos para o nosso treino de costas versus o nosso treino de peito. Vocês já devem ter visto aqui neste vídeo, eu vou estar a pôr vídeos ao mesmo tempo de ramadas com barra, de ramadas com pulldown, de ramadas com máquina para vocês verem a diferença e também é muito interessante na vossa programação a ordem dos exercícios, vocês saberem programar um exercício que tem um perfil de resistência curto ou um perfil de resistência ou um perfil que tem uma dificuldade na parte de encurtamento ou de alongamento que sejas mais homogéneo. Por exemplo, começar um movimento ou um treino com uma máquina de ramada de costas que tem um perfil de força relativamente ajustado com o suporte de peito e acabar numa ramada cavalinho não faz sentido num termos de programação. Lá está, não existe certo ou errado, vocês claro que podem variar com o passar dos tempos, mas se põem este perfil de força de encurtados para o final do treino que é quando ainda estão mais fatigados, menos se calhar vão tirar proveito deles ou então mais vão ter que ir em direção aos parciais alongados o que também é completamente ok. Eu acho que me fiz entender, se não fiz, por favor deixem as vossas dúvidas nos comentários, se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com os vossos amigos, se quiserem ser acompanhados por mim não se esqueçam de passar no Instagram para entrar na equipa de acompanhamento online, podem utilizar também o código MPSimão na MyProtein para desconto em quase quase todos os artigos, os meus cursos que eu já lancei de iniciação ao ginásio que está muito fixe para toda a malta que está há 2 anos ou 2 anos e pouco no ginásio e quero aprender sobre todos os tópicos está na descrição por apenas 29,99. Já sabem como é que é, vemos na próxima, beijinhos, abraços e bons treinos.